Olá pessoal Thiago Leonardo aqui de volta e agora gostaria de dar uma dica como vocês podem colocar uma faixa de áudio no Adobe Audition 1.5 no mudo de maneira rápida vamos lá eu vou fazer uma gravação de duas faixas e depois vocês vão entender o que eu quero dizer vamos lá uma primeira gravação agora vou fazer uma segunda gravação na faixa de áudio de baixo vou selecionar com o R de baixo e vou deselecionar o R de cima e vou escutar no fone tá bom então você não vou escutar a primeira voz vou escutar só a segunda vamos lá E aí E aí E aí Então meu computador deu uma travada, né, como de praxe Vou dar um, ops, vou dar uma puxadinha aqui pra tirar O pinalzinho Vou reproduzir pra vocês, pra ver como é que ficou Pra vocês ouvirem, né, como é que ficou Trocando os cabos E foi, sumiu, foi tudo Vamos voltar aqui Então voltou aqui, onde que tá Como é que eu faço, vamos supor, se eu quisesse só editar essa voz Sem tirar a segunda do lugar Como é que eu ia deixar no mudo Tem duas formas de deixar no mudo Eu posso simplesmente vir aqui nesse M E a faixa que eu não quero que reproduza, não vai reproduzir Ou se não, eu posso vir até aqui nessa opção, aqui em cima Mude, Mude, Select, Waves Clico E Everybody, yeah Yeah Rock your body, yeah Então fica essa dica pra vocês Se vocês, se vocês quiserem colocar no mudo Basta selecionar a faixa de áudio que vocês queiram Queiram Para selecionar, só clicar em cima Muito fácil E apertar aqui em Mude, Select, Waves Se nenhuma Que eu não quero que nenhuma cante Ficaram no mudo Se eu quero tirá-las do mudo É só eu apertar de volta E elas vão voltar a cantar Everybody, yeah Yeah Rock your body, yeah Yeah E aí vai Tchau, gente Boas gravações Boas gravações Boas gravações Boas gravações Boas gravações Boas gravações Boas gravações